A campanha que levará o Brasil de volta ao desenvolvimento, que mais uma vez acabará com a fome e a miséria de milhões de brasileiros, já está na rua. E o presidente Lula manda um recado para a militância. Os partidos da chamada nova política que somente, dissemina o ódio e entrega o patrimônio da nação a preço de banana, reforçarão neste período eleitoral as fake news e as manifestações golpistas em todo o Brasil. A principal finalidade deles é a provocação e gerar o discreto das autoridades e perturbar a ordem. E no sentido de combater a mentira e o ódio, o presidente Lula nos manda um recado. Diz Lula, vocês que são brasileiros do bem, façam o seguinte. Não firme os eventos deles e nem repasse o que recebê-los. Sejam memes, brincadeiras, críticas ou mesmo elogios. Não postem nada sobre o antepresidente, aquele que não trabalha e não se preocupa com o povo brasileiro. Vamos falar e fazer compartilhamento somente de quem defende os interesses da maioria e vai voltar a tratar as pessoas com respeito e dignidade. Para isso, vamos divulgar as obras dos governos Lula e Dilma, lembrando do crescimento econômico da época, das dezenas de faculdades gratuitas criadas por todo o país, da confiança dos investidores em nossa economia, no tempo em que o pobre tinha uma vida decente. Enfim, vamos lembrar o povo e principalmente aos mais jovens, o que foi o Brasil nos tempos de Lula e Dilma. Para isso, lembra o presidente Lula, é preciso quebrar a rede de difusão do banco. Não discutam, não dê importância às suas mensagens nas redes sociais, nem façam comentário em suas postagens. As redes sociais só funcionarão como uma mídia de divulgação para eles, se nós permitimos. Trate-os como se não existisse. Eles só ganham força se tiverem contraponto, discussões, divulgação, compartilhamento e encaminhamento de suas mensagens. Não caia na armadilha. Quando você compartilha uma postagem, eles estão usando suas redes e seu tempo para fazer propaganda deles. Trate-os como se eles não existissem. Ignore-os por completo. Nós sabemos que para eles, Deus, o país, a família, os valores morais de cristão, são coisas sem nenhum sentido, que eles só usam para explorar as pessoas de boa fé. Por isso, ignore-os, eles cairão por si mesmo. Agora, repasse essa mensagem em todas as suas redes sociais, nos grupos em que você participa, entre seus familiares e seus amigos. E lembre-se, vamos juntos pelo Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí